Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem e em segurança no meio desse feriadão decretado às pressas pelo governo de São Paulo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos nesta noite para mais um Yuntakukai. Para quem não sabe, o Yuntakukai é um projeto do Urizum, que é o Círculo de Ex-Bolcistas de Okinawa, aqui no Brasil, e ele é um projeto que visa difundir a cultura de Okinawa nessa época que nós passamos de pandemia, com grande parte dos nossos eventos, dos eventos em que nós dávamos todo o suporte, que nós participávamos, devido ao cancelamento desses eventos, nós tivemos que nos reinventar e a forma que nós encontramos fazendo esses encontros, esses bate-papos semanais aqui no YouTube. Para quem não conhece ainda, é a primeira vez que vem, né? Aqui, o Yuntakukai é uma palavra em língua okinawana que quer ser bate-papo, né? E o Urizum, ele é o Círculo de Ex-Bolcistas de Okinawa, nós somos compostos por bolsistas que foram para Okinawa por meio de bolsas de estudo oferecidas pelo governo japonês de Okinawa, né? E a nossa missão, então, nossos objetivos aqui no Brasil são divulgar a cultura de Okinawa, né? Cultura, história, enfim, tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender na terra dos nossos antepassados, né? Para quem está aqui pela primeira vez, essa é a nossa quinta live, né? Hoje vamos fazer praticamente um mês que esse projeto se iniciou, e as últimas lives, elas estão salvas aqui no nosso canal, você pode conferir elas, e nós também fizemos playlists que estão divididas, segmentadas, de acordo com as perguntas que foram feitas, né? Durante essas lives, e você pode conferir todas essas, dessas diversas formas, né? Vocês podem assistir a live completa ou as playlists, né? Gostaria também de convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal do Urizoom, né? Aqui no YouTube. Temos também as nossas redes sociais, né? O Instagram e o Facebook, eu vou colocar aqui depois no chat, né? Para quem ainda não nos segue. E eu gostaria de pedir para vocês divulgarem, né? Esses vídeos, né? Essas lives que nós estamos fazendo para os amigos, conhecidos, pessoas que têm interesse em conhecer a cultura de Okinawa, né? Hoje nós temos um tema bastante delicado, né? Polêmico, mas nós achamos que é um tema muito importante de ser debatido aqui no Brasil, porque nós temos uma grande comunidade okinawana, né? Talvez seja a maior, né? Estamos também a nível do Havaí, né? Enfim, para quem não me conhece, o meu nome é Miyuki Teruya, eu sou a atual presidente do Urizoom, né? Círculo de Ex-Bolcistas de Okinawa. E hoje eu tenho a grande honra de ser a mediadora desse bate-papo com o Vitor, né? Me apresentando brevemente, né? Eu fui bolsista para Okinawa duas vezes, uma como bolsista de Naha, em 2008. Fiquei dois meses em Okinawa. E depois eu tive a oportunidade de ficar mais um ano, né? E ir como bolsista quente, bolsista financiada pelo governo de Okinawa, e eu pude ficar lá por mais um ano estudando na Universidade Internacional de Okinawa. Bem, é isso. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Vitor... Ah, desculpa, né? Esqueci de um detalhe muito importante. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Se vocês estejam vendo alguma coisa de errado com o som, eu peço para vocês comentarem aqui no chat, tá bom? Agora sim, eu vou passar a falar para o Vitor. Vitor, por favor, se é presente. Hi, Sai! Boa noite, Miyuki. Boa noite a todos e todos presentes nessa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para a gente realizar essa live e termos essa reflexão juntos num momento tão sério, né, da nossa história, que a gente tem refletido também tanto sobre como sair dessa crise que a gente se enfiou, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Victor Quinjo, eu sou um sansei, um sei, né, da Jokinawa, de Naha, minha família lá da Casa Verde, e o nosso munchu é Tabaro Kanagusu. E eu tenho estudado a cultura de Jokinawa desde 2008, né, quando eu também, um pouco depois disso, ganhei uma bolsa também de Naha, para, aliás, eu fui o sucessor da Miuk ali nesse ano, e, bom, quem foi bolsista sabe de quão inesquecível é essa experiência de a gente voltar para a terra dos nossos antepassados, que é a nossa terra também, e acho que isso gera diversas transformações dentro da gente. Acho que, voltando de lá, né, eu estava fazendo um mestrado em sociologia, na época, lá na Unicamp, eu me dei conta, assim, nossa, eu preciso me aprofundar nessa história, né, tanto na história das representações sobre o Japão, quanto também na história de Okinawa. E é daí, então, que surgiu parte dessa pesquisa e dessa reflexão que a gente está trazendo hoje. Bom, eu queria, antes de começar mesmo, né, queria apresentar para vocês o Eduardo Colombo, que é o meu companheiro, o meu parceiro de vida e tudo, tem feito muito parte também dessa pesquisa, e porque, quer dizer, hoje, né, eu estou fazendo um pós-doutorado lá na USP, no Instituto de Estudos Avançados, estudando questões ambientais, mas, né, defendi o meu doutorado em Ciências Sociais sobre o pós-guerra, na verdade, em Okinawa, as identidades, sobretudo por meio da música, da literatura e da cultura. E também sou músico, né, sou cantor, vou contar um pouquinho dessa história durante o dia, a noite, mas eu queria começar, como eu sempre tenho começado, pedindo a permissão dos nossos antepassados e também de vocês, para a gente ter essa noite por meio de uma canção. A canção se chama Permissão. Abre caminho pelo mundo, abre caminho pela vida, se parar por um segundo, divinal é o céu e a terra, abrir o coração da gente, corpo, condição e a mente, a semente do presente, se pintou, cantou, valente, peço licença, peço licença, e a senhor e minha senhora, pai, minha mãe das doces águas, Eu vim de longe, vim de um reino do passado Pra plantar feijão que há Filho, amor e amor Abre o caminho pelo mundo Abre o caminho pela vida Se para todos os anos Divinando o céu e a terra Abre o coração da gente Corpo, condição e a mente A semente do presente Seguindo o cantor valente Peço licença que a senhor e minha senhora Pai, minha mãe, das doces águas Foi a vida de suas famílias Eu vim de longe, vim de um reino do passado Pra plantar feijão que há Filho, amor e amor Nossa, Vitor, muito linda essa música Obrigada, Eduardo, por participar do nosso Yuntaku Kai também E eu acho que a gente não poderia iniciar de melhor maneira Pedindo permissão aos nossos antepassados Pra começar a falar um pouco sobre esse tema Bem, eu já coloquei aqui no chat da nossa live As redes sociais do Vitor e também do Eduardo E sigam eles nas redes, enfim Obrigada, Eduardo E eu também coloquei o Spotify do Vitor As músicas dele estão disponíveis no Spotify E essa música que ele acabou de tocar pra gente É a chamada Permissão Isso Então, muito bonito O pessoal aqui também no chat gostou bastante Então vamos iniciar a noite de hoje E eu queria iniciar, Vitor, com uma pergunta Porque eu acho que muitas pessoas aqui Nessa noite Elas... Não sei se elas tiveram um estranhamento Sobre o tema do nosso Yuntaku Kai hoje Que é o Kinawa Neriukyu Como povo indígena, né? Eu acompanhei alguns comentários Que surgiram, né? Durante a divulgação, né? Algumas pessoas que... Tiveram, sentiram uma estranheza, né? Com o termo Outras pessoas que se disseram muito orgulhosas Da cultura de Okinawa Enfim, é um tema bastante delicado E eu queria saber Por que que os povos de Ryukyu Foram reconhecidos como povos indígenas pela ONU? Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente? Massa Bom, grato pela pergunta, Miyuki Pra gente começar essa reflexão Bom, eu acho que existem vários pontos importantes Pra gente construir essa imagem, né? Desse reconhecimento, né? Acho que tem sido um processo longo Um processo histórico, né? Ligado à própria história de Ryukyu E a gente vai falar sobre como a ONU Especificamente Tem lidado com Essa caracterização, né? Do povo de Ryukyu como indígena E as consequências que isso tem tido Na política internacional Vamos colocar assim Mas antes eu queria colocar uma questão Que eu acho que é muito importante Que é a questão da representação Do nosso imaginário Do que é um indígena Então quando a gente falar indígena O que que vem na nossa cabeça? E principalmente no Brasil Acho que a gente tem uma imagem Que é construída do que é um indígena Na floresta Enfim, com uma série de estereótipos Muitas vezes vem juntos E esse exercício De pensar sobre representação Ele também pode ser feito Quando a gente pensa sobre Como parece ser um japonês Quando a gente fala um japonês Que imagem Que representação Que vem pra nós, né? Junto com os estereótipos E tudo isso Então, assim Um primeiro estranhamento Que com certeza nos gera Eu acho que pra todos nós Nossa, quer dizer Essas duas imagens Parece que elas não cabem Na mesma No mesmo pote, né? Mas quando a gente percebe Que as representações As nossas Nossos imaginários Tanto sobre os indígenas Quanto sobre os japoneses Eles são um pouco viesados Quer dizer Eles não correspondem à realidade, né? Nós comuniquem e sabemos Que a gente não cabe Nos estereótipos do japonês, né? Isso acontece também Com os indígenas, né? E, quer dizer No mundo inteiro Existem vários povos indígenas Existem mais de 200 milhões Indígenas no mundo Em todos os países E esse é um dado Que normalmente A gente também não sabe, né? Então, assim Primeira coisa é isso A gente se abrir Pra falar Nossa, realmente Talvez Eu não sabia exatamente Eu não sei talvez exatamente O que é um indígena Enfim Acho que aí a gente Abriu esse questionamento Bom, a ONU A discussão do que é Estereótipo indígena É uma discussão Complexa Tanto dentro Das ciências sociais, né? Na antropologia Especificamente Que é o campo Das ciências sociais Que se dedica Ao estudo De grupos culturais E de povos indígenas Historicamente Quanto na própria ONU Lembrando que a ONU É a Organização Das Nações Unidas Então, quer dizer Ela se fortaleceu No pós-guerra Como uma instituição Pra garantir A estabilidade A paz Entre as nações Pro outro lado Ela é um conjunto De nações De estados Justamente E os indígenas Os povos indígenas São justamente Os povos do mundo Que de algum modo Sofreram algum tipo De invasão territorial Ou colonização E que não se identificam Totalmente Com os estados Nação, né? Então, no Brasil A gente tem, né? A língua oficial do Brasil Que é o português Porém, existem Mais de 200 línguas Faladas no Brasil Mais de 200 povos Indígenas Alguns, inclusive Que não têm contato Com, né? Com os brancos Digamos Ou com essa civilização Enfim Uma riqueza cultural Enorme Que são povos Que têm vivido Vivido desse modo Há centenas de anos Né? Então Assim As últimas Alguns dos elementos Que a ONU coloca Como sendo características De povos indígenas Então Uma delas Então eu falei Que tem esse histórico De conflito Com estados E sofreram Normalmente Injustiças E processos De colonização Uma outra É a questão Da língua Quer dizer Os povos indígenas Têm línguas Diversas Que, aliás Muitas delas Estão em processo De desaparecimento E isso É uma das preocupações Da ONU E um outro ponto Importante Que é a questão Do auto-reconhecimento E aí Por isso Que eu volto Para aquela Primeira fala Que assim De uma certa Dificuldade Que nós Vivemos Em Okinau Acho que essa É uma questão Também Que está colocada É se a gente Se identifica Ou não Com Uma identidade Indígena E aí Nesse sentido O que Que essa nova Identidade Pode nos Trazer Sabe Como Como sujeitos Desse século E acho que Essa é uma Das portas Que se abrem A partir Desse reconhecimento E uma coisa Que eu acho Que reúne Os povos indígenas Não é a ONU Acho que é o sentimento Também Que a gente Tem como Tirantiu Que é Enfim A nossa relação Em primeiro lugar Com os nossos Antepassados A nossa ancestralidade É algo que Por todas Tudo que nós Já passamos Como povo Desde guerras A processos De colonização A diáspora Nós nunca perdemos Essa consciência Ancestral Consciência De que Nós Estamos aqui Somos sujeitos Tal Mas nós temos Nossos pais Nossos avós Nossos desavós Nossos tataravós Nossos tataratatavós Nossos tataratatatavós Que vieram Antes de nós E que No limite Esse pensamento Ancestral Ele chega Também Na própria natureza Nas coisas Que estão vivas Os mares Os mares De Okinawa Que nos ligam Inclusive ao Brasil Estão aí Bem antes de nós Então acho que Essas características Também são encontradas Em povos indígenas Mais diversos Do mundo Desde os nossos Aqui do Brasil Os Guarani Os Tupinambá Os Tupinambá Enfim Essas centenas De povos Que existem aqui Trazem essa mesma consciência Da ancestralidade E da natureza Legal Que eu fui E ele E ele traz E ele traz Cerca de Seis fatores Seis Pontos Que levam A definição Que podem definir O povo indígena E o Vitor Ele já elencou Alguns pra gente Que é a questão Da ocupação De terras Por colonizadores A questão Da língua Da cultura Enfim Eu acho que É uma boa Referência Para que a gente Possa ampliar mais A nossa definição De povos indígenas Que talvez Muitas pessoas Tenham estranheza Enfim Muito interessante E um ponto Que eu achei Bastante Que está No site Da ONU também Que um dos pontos Que eles levam Em consideração É o autorreconhecimento O quanto Que esses povos Se autorreconhecem Como indígenas E talvez Aqui no Brasil Os itinantes Não tenham Esse reconhecimento Como indígenas Devido também A colonização Que foi feita No Japão Quando o Japão Ele tomou O reino De Ryukyu Naquela época Que era um reino Independente O Japão Ele impôs A sua língua E meio que Houve um processo De niponização Inclusive Tenho Eu não tenho Aqui nenhum link Para passar para vocês Com relação a isso Me veio a mente Que quando Estive em Aquinal Eles falaram Que na época Da colonização Colonização Com muitas aspas Mas foi uma colonização Realmente As crianças Não podiam Falar A língua de Ryukyu A língua materna Delas Nas escolas Elas eram Obrigadas A falar japonês Inclusive Elas tinham Tipo uma placa De madeira Que era colocada Se a criança falasse Alguma palavra Na língua local Ela era castigada Com isso Então isso é algo Que acontece Depois a gente Até vai falar Um pouco Sobre os Ainus É algo que acontece E aconteceu Na história De Okinawa E um outro ponto Que eu também Tinha comentado Com o Victor Quando a gente Estava conversando Foi que Nessas Inúmeras pesquisas Que eu fiz Para tentar Debater Aqui com vocês Que Partiu De uma NPO Em japonês Que é uma Entidade sem fins lucrativos Uma Associação Que ela chama Ryukyu Konos Sem Juminzokkais Em português Ficaria a associação Dos povos indígenas De Ryukyu Eles são Uma fundação Eles foram fundados No ano de 2007 E como o Victor comentou A ONU reconheceu Ryukyu Como um povo indígena Em 2008 Essa entidade Ela foi responsável Então Por Apresentar A ONU Esse auto reconhecimento De Ryukyu Como um povo indígena E pelo que eu pesquisei Aqui em algum site Do escritório Do gabinete ministerial Do Japão Essa Associação Atualmente Ela está inativa Eu vou passar Vou passar o link Para vocês Está em japonês Esse Um pouquinho mais difícil Mas Acho que é interessante Que nesse site Dá para ver Os relatórios Financeiros Dos últimos Três anos Que a associação Estava ativa E mostra As atividades Que eles fizeram Nos últimos três anos De atividade Muito legal Eles foram Construídos Com o objetivo De Apresentar Essa posição De Ryukyu Como um povo indígena E graças a eles Essa reivindicação Chegou a ONU E aí Deixa eu mandar aqui Deixa eu mandar Eu queria Comentar com o Victor Que eu Estive lendo Algumas coisas No meio Dessa pesquisa toda E eu vi Que apesar de a ONU Ter feito Esse pedido Do governo Japonês Conhecer O povo de Ryukyu Como indígena Assim como Ele também Gera essa solicitação Em prol do povo Ainu O governo Japonês Ele não reconhece O povo de Ryukyu Como um povo indígena Ele diz que O povo de Ryukyu Okinawa Ele é Como que O outro Ele continua sendo O povo japonês Só que com uma cultura Diferenciada E eu queria saber Por que você acha Que acontece isso Victor Pois é Myuki Nossa Bom Obrigado por trazer Essas informações todas Acho que É muito importante A gente entender Que essa discussão Ela está colocada Tanto no Japão Quanto em nível internacional Que é importante Que nós O Tinantius do Brasil Tenhamos uma visão Também sobre E reflitamos Sobre essa questão Eu acho que Existe um problema Político Sério E histórico Que vem Dessa Dessa relação Colonial A relação colonial Ela é um processo De Por um lado De dominação Muitas vezes Física Inclusive Como foi A tomada Do reino De Ryukyu E também Cultural Acho que Quando você Fala sobre Como houve Uma interdição Do Tinaguchi No processo De colonização De Ryukyu E como isso Influenciou Quer dizer Hoje Pouquíssimos de nós Falam Do Tinaguchi E em Okinawa Também E como isso Se relaciona Com a história Com essa história Colonial A questão Da própria Batalha de Okinawa Que também Foi um tópico Aqui do Yontakukai Também Está claramente Relacionada Com o processo De domínio E um pouco De entender Que Okinawa Assim Tudo bem Acontecer em Okinawa Como uma certa Um certo desdém Como acontecem Com as colônias E também Com a ocupação Do pós-guerra Okinawa Como a gente sabe Ficou ocupada Durante 27 anos Pelo exército Norte-americano De 45 a 72 E depois Da ocupação Por meio De uma aliança Entre esses dois países Okinawa Voltou A ser parte Do Japão Porém Com A continuação Das bases militares 20% Do território Okinawa Ainda é base militar Então quer dizer O Japão Reconheceu Existem dois povos Que reivindicaram Na ONU O reconhecimento Da identidade indígena Que é o povo Ainu De Hokkaido Norte do Japão E os povos E os povos Jerioquiu Ao sul Isso foi feito Por meio De consultas Da ONU Às organizações Então assim Houve um processo Também Da Associação Dos povos indígenas Jerioquiu Que você mencionou Desde a década De 90 Né Debatendo Também Junto com A associação Dos povos Ainu Sobre essa história Né Quer dizer Então Muitos Começam A enxergar Também A história De Jerioquiu A partir Do contato Com os Ainu Né Que eles Nossa Isso também Aconteceu Com vocês Né Eles também Tiveram Interdição Da língua Também Tiveram Territórios Ocupados Né E uma Uma coisa Que eu Tava Anotando É Que Algumas Das lideranças Dessa Dessa associação Né Dos indígenas Jerioquiu Inclusive Eram Professoras Né Que começaram A questionar Os livros De história Né Porque elas Ensinavam Com os livros De história Do governo Tinha vários dados Que de algum modo Encobriam Partes da história De Ryukiu Tanto Da história Da colonização Quanto da história Do pós-guerra E aí Começou a se questionar Também Quer dizer Como que Nós O tiranchu Ou mais até Os tiranchu De Okinawa Aprendem Sobre a própria História De Ryukiu E a Enfim A história Do nosso povo Né Vamos colocar assim Então assim O Japão Em 2008 E aí Isso foi um processo Gradual Também Eles reconheceram Os Ainu Como indígenas E hoje Existem políticas De revitalização Da língua Ainu E de reconhecimento E fortalecimento Da cultura E etc Mas não reconheceu Os povos De Ryukiu E isso tem gerado Quer dizer Anualmente O processo Continua Na verdade Porque essa é uma Recomendação Da ONU Para o governo Japonês De reconhecer Enfim Os povos De Ryukiu Como eu até separei Aqui o texto Que eles colocam Porque assim Só para deixar Em 2017 Houve uma Na ONU A criação Da declaração Dos direitos indígenas E o Japão Assinou essa declaração Então a ONU Fez essa recomendação Para cada país Sobre os seus Povos indígenas E colocou Essa Essa recomendação De garantir Os direitos Dos povos de Ryukiu E no entanto Até agora E está existindo Essa Essa disputa Depois eu vou encaminhar Para vocês o link Então assim Tipo Hoje A gente vive Uma situação Em Okinawa Que é a realocação Da base De Renoco Para o norte Da ilha Que tem a ver Com uma suposta Desativação Da base De Futema Para quem não conhece Futema É uma base Bem no centro De Okinawa É uma base Grande Uma base aérea Que está no meio De uma cidade Então quer dizer Existem inúmeros problemas Gerados por essas bases Tanto em termos De violências De violência De gênero A poluição Existem indícios De que vários Corpos d'água Em Okinawa Estão poluídos Contaminados Lembrando que o exército Norte-americano É a instituição Mais poluidora Do mundo E nós estamos Enfim Ocupados Eles têm terras Onde existem Antepassados Enterrados E são territórios Sagrados De algum modo Que hoje Nós não podemos Nem acessar Esses territórios Porque precisa pedir Permissão Para o exército Norte-americano Então Assim A gente É uma situação Que quando a gente Compartilha com outros Povos indígenas Eles compreendem Muito bem Como isso acontece Por quê No Brasil Isso também acontece Com os povos indígenas Na Indonésia Isso também acontece Com os povos indígenas No México Nos Estados Unidos Quer dizer Houve A invasão De territórios Para se criar Coisas Que a gente Não queria Que acontecesse Nós que somos Vivemos a guerra Sabemos Da amargura Da guerra E de quão Importante Para o mundo Construir Uma sociedade Pacífica E no entanto Temos que lidar Com isso Então assim É um tema Muito espinhoso De fato Porque ele lida Com a geopolítica mundial Quer dizer Claro Existe a China Do lado ali Existem conflitos Históricos Que estão mal resolvidos Em ilhas E tal E nesse sentido Quer dizer Quem sabe Okinawa A nossa mensagem Dentro dessa geopolítica Não seja uma mensagem De paz Que contraponha Os discursos bélicos Que tem Crescido No mundo Um ponto Muito importante Que tem sido Discutido Entre os povos Indígenas Também É o direito A autodeterminação Quer dizer É o fato De nós Podermos escolher O que O que acontece No nosso território Se a gente Quer ou não Que se construa Uma nova base E essa Esse princípio Da Da autodeterminação Que é um princípio Da democracia Também No mundo Tem sido Historicamente Desrespeitado E aí Isso Começa A se tornar Uma questão Muito Importante Que precisa Ser debatida Internacionalmente Quer dizer Não é só Uma questão Doméstica Do Japão Mas é uma Questão Nossa também É uma questão De todas as Pessoas Que defendem A natureza E defendem Que os povos Sejam soberanos Nos seus territórios Mas é Enfim É um assunto Espinhoso mesmo É né Vitor Inclusive Só para Familiarizar um pouco O nosso público Que a gente fala De muitos lugares E o Vitor Falou Da base militar De Futema Para quem não sabe Essa base militar Ela é considerada Inclusive Pelo exército americano Como a base militar Mais perigosa Do mundo Por quê? Porque ela está No meio Da cidade mesmo Tipo Do lado Na frente Da base Tem uma escola Para você ter uma ideia Tem uma escola Na frente Da base militar Inclusive A universidade Onde eu Fiz intercâmbio Em Okinawa A Universidade Internacional De Okinawa Ela fica Na mesma cidade Que Futema E houve Eu agora Me fugiu O ano 2014 Se você puder Me ajudar A ir colocando O ano Acho que foi 2006 Teve uma queda De um helicóptero Do exército Americano Nessa universidade Inclusive Quando eu estive lá Eles tentaram Deixar a árvore Que caiu lá Enfim Como uma forma De protesto Como uma forma De deixar Vivo Na memória Das pessoas De Okinawa Esse mal Que faz a base No meio da cidade Porque realmente É um perigo A vida E só não morreu Muita gente Nessa queda Que houve Porque a faculdade Estava de férias Porque senão Meu bem Tinha morrido Um monte de gente Inclusive Eu acho muito interessante Que na Universidade Internacional De Okinawa São realizadas Tem aulas Sobre base militar Enfim A gente vai depois Falar do Tomoti Sensei Enfim Não vou dar spoiler É um ponto Que eu queria acrescentar Na nossa reflexão E um outro ponto Que eu acho Que pouca gente sabe Eu trabalhei Por dois anos Na prefeitura De Naha Em Okinawa Eu trabalhava no setor De relações internacionais E esse órgão Ele cuidava De Esse setor Da prefeitura de Naha Que é a capital De Okinawa A gente A gente tratava De três grandes frentes Relações internacionais De intercâmbio Que era a frente Onde eu trabalhava Mas também havia Questões de paz E de Como é que fala Relação de Políticas de gênero E então Algumas pessoas Elas queriam De tempos em tempos Entrar Na base militar Que tem em Naha Só que para entrar Foi aquilo que o Vitor falou As pessoas têm que pedir Autorização Para entrar na base militar E elas têm que falar Por que elas estão indo E Geralmente as pessoas vão Entram nessas bases Para fazer o GAMI Para quem não sabe Quem não conhece Na cultura O GAMI seria Como que ir rezar Fazer rituais mesmo Religiosos Venerando a terra De seus antepassados Que se liga muito A essa questão indígena Que o Vitor Trouxe aqui para a gente Então as pessoas Tinham que Fazer Uma inscrição Fazer uma solicitação De que queria entrar E um dos meus trabalhos Lá Era passar isso Para a base militar E a base militar Me autorizava Eles mandavam Tipo uma carta De autorização E nesse dia A pessoa tinha que entrar Com os documentos Com essa carta E eu nunca me esqueço Divagando um pouco Sobre isso Que teve um caso De uma família Que todas as pessoas Tinham um sobrenome Diferente E a base militar Ela negou A entrada Dessas pessoas Alegando que Não parecia Que ia ser Um ugami Um ritual De uma família Mas parecia Que eram turistas Querendo conhecer A base de dentro E era muito difícil Ter que explicar Para as pessoas Isso E inclusive Numa dessas situações Um cidadão De Okinawa Falou Nossa Que triste Essa é a terra Dos nossos antepassados Mas a gente tem que ficar Aí à mercê Do que os americanos querem E a gente Se eles não quiserem Que a gente entre A gente não entra E foi assim Um momento muito Marcante para mim Na minha trajetória Na minha carreira lá Na prefeitura E foi o momento Que eu mais senti Essa questão Da nossa ligação Com a terra Com a natureza E como Essas questões Geopolíticas Nos afetam Realmente Então Eu queria Colocar esse ponto aqui Enfim Com relação A essa questão Das bases militares Inclusive Vitor Eu queria até fazer Um paralelo aqui Que a gente recebeu Uma pergunta No Instagram Ai moça Eu esqueci o seu nome Mas eu vou Eu vou Eu vou Ler primeiro a sua pergunta Depois eu falo o seu nome Ela perguntou assim Como nos engajar Aqui no Brasil Nas lutas Pela retirada Das bases militares Em Okinawa Será que Tem uma resposta A isso? Eu acho que É uma ótima pergunta E eu acho que É uma resposta Que a gente só tem Como dar Juntos Como comunidade E acho que O primeiro ponto Para que a gente possa fazer isso É a gente conhecer A gente ter mais informações A gente se reunir Em momentos Em fóruns Como que a Ana Maria Também tem Promovido Quer dizer Ter um debate público Dentro da nossa comunidade Sobre esse assunto Que também Muitas vezes Foi entendido como um tabu Como se a gente Ah não Não vamos falar sobre isso Tem muita gente que fala Ah não Mas aqui é uma questão econômica Porque Okinawa Precisa Do dinheiro Das bases Para poder A economia Ficar bem Só que os estudos Os estudos Recentes Inclusive de economistas Que tem feito Modelos Para entender As consequências Da retirada Das bases Em Okinawa Mostram Que nos locais Onde houve A devolução A renda Quer dizer Que é produzida Nesses terrenos Por meio de comércio Ou de turismo Ou de outras atividades Econômicas É muito superior Ao que é pago Pelo aluguel Digamos Dessas bases Aluguel forçado Porque a gente Não está tendo A chance De não alugar Então primeira coisa Eu acho que a gente Precisa se munir De informação E de conhecimento Para a gente Refletir Sobre esse assunto Com lucidez Que é o que a gente Sempre precisa Eu acho que É uma coisa Muito importante E por isso Que eu comecei Falando disso Que é a questão Da representação É o fato De nós Como tinantus Construirmos Representações Sobre nós Quer dizer A gente não Passar simplesmente E aí São vários níveis Eu acho que Somos nós Somos nós Como Nikkei Também que somos E nós Como asiático Brasileiro Que somos também Que a gente O tempo inteiro Está atacado Por estereótipos E comentários xenófobos Racistas Que durante muitos anos A gente engoliu Sem falar nada Mas a gente Já está cansado Então assim Como que a gente Consegue problematizar Todas as questões Ao mesmo tempo Porque Calma Não nos coloque Como uma coisa só A gente tem histórias E acho que A nossa história A nossa posição Como tinantiu Diaspóricos É muito importante Nesse sentido Entendeu Mesmo quando a gente Conversa com as pessoas De Okinau Ou outros Diaspóricos Dos Estados Unidos Ou da América Latina Se vê que É uma visão importante A visão do tinantiu Brasileiro Então quer dizer Essa questão Da representação E aí falando assim De termos mais práticos Coisas que eu pensei De fato Durante o doutorado E que eu gostaria De ver acontecendo Mas eu não consigo Fazer sozinho Ao mesmo tempo Então primeiro Eu acho que Precisava existir Uma recomendação Talvez Do próprio governo Okinawano Junto com O governo brasileiro O MEC Ou O próprio Kenjinká Enfim Precisa montar Uma aliança Na verdade De instituições Que sejam representativas Da comunidade Do tinantiu No Brasil E talvez É um monstro É um monstro E o que acontece Não existe Menção Sobre Okinawa Pelo menos Nos livros Que eu estudei Nos livros didáticos De ginásio E colegial Então assim A segunda guerra mundial Acaba com a bomba De Hiroshima E Nagasaki Mas não se fala Da batalha de Okinawa Não se fala Que Okinawa Ficou ocupado Durante 27 anos Parece que O Japão Se tornou uma grande potência Depois da segunda guerra Sim Se tornou uma grande potência Mas também Em Okinawa Aconteceu isso 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 Então assim Isso é um material Que nós hoje Temos condições De produzir Quer dizer Essa Uma página historiográfica Mesmo Da história De Hiru Kiu A gente pode comentar Os pontos polêmicos Eles tem que Eles podem ser colocados Como polêmicas Tipo A gente O conhecimento Ele não é feito de verdades Ele é feito de investigação Quer dizer O ponto de Se somos ou não indígenas É uma questão Que nós Na verdade A nossa geração Com os conhecimentos Que a gente está construindo Pode responder Então assim Acho que é uma ótima pergunta E acho que Nós Como comunidade Podemos pensar modos Como esse E outros modos também Só mais um Que eu lembrei agora Eu acho muito importante Que a gente tenha Uma política editorial E de tradução Nessa relação Brasil-Okinawa Porque muitos de nós Não falamos japonês E muito menos lemos E existem muitos Materiais Bibliográficos Livros Filmes Romances Canções Que se traduzidas Para o português Com certeza Aumentaria As nossas possibilidades De imaginação Sobre o Chiná E sobre o Ryukyu Então eu acho Que seria importante A gente Criar uma linha De fomento Dessa tradução cultural Tanto de Okinawa Para o Brasil Quanto também Da nossa produção Como Okinawa No Brasileiros Que é muito interessante É tipo Nossa É sempre uma novidade O que a gente está fazendo Então Acho que são esses Pensamentos Que eu tive agora Uma última coisa Desculpa Assim Vocês viram Que é um campo novo Então muitos de nós Também Que estamos na universidade Que estamos pesquisando Que estamos trabalhando Como a gente incorpora Essa questão No nosso trabalho Também E eu sei que hoje Diferentemente De algumas décadas Atrás A gente tem pesquisadores Do Chinan2 Fazendo essas pesquisas E levantando essas questões Não só no Brasil Como no mundo Então Que a gente se conecte Com essa rede Transnacional Incrível Essa rede de Chinan2 Que existe no mundo hoje E acho que a gente Com certeza Tem muito a aprender E muito a ensinar Também Dentro dessa rede Nossa Muito legal Essa sua percepção Vitor O pessoal aqui Está adorando Nos comentários O pessoal está Comentando bastante Muito legal Eu queria Te perguntar Você foi Com a comitiva Da ONU Dos povos Desculpa Você foi Para o fórum Permanente Sobre assuntos indígenas Da ONU Acompanhando A comitiva Representando Os povos De Riuquio Eu queria Que você Contasse Para a gente Como foi Essa experiência Legal Nossa Essa foi Outra dessas Experiências Que transforma A nossa visão De mundo Porque assim Há uns anos Que ela vai Para alguns Desses eventos E Esse ano O ano Que eu fui Que é 2018 Ela foi Junto com Uma comitiva Dos povos Indígenas Da Ásia Que chama AIPP Que é Asian Indigenous People Pacto Dos povos Indígenas Da Ásia Então São os primeiros Desses grupos Do mundo Que nos reconhecem Plenamente E entendem As nossas questões Também Existem indígenas Nesse grupo Da Indonésia Do Nepal De Taiwan Então É um lugar De troca Sobre A experiência Dos nossos povos E do presente Também Quer dizer O que eles estão vivendo Nós estamos vivendo A realocação Da base de Renoco E todo esse problema Outros estão vivendo Problemas com mineradoras Que estão poluindo Os rios Aqui no Brasil A gente teve O Rio Doce Lá em Mariana O Rio O Embrumadinho Existem povos indígenas Que vivem Do lado desses rios E que foram privados De pescar Foram privados De nadar Coisas Quer dizer O rio A água É sagrada Dentro das nossas culturas Então assim Contaminação Por base militar Ou por mineradora Não sei se é algo aceitável Não é mesmo? Então Eu acho que A experiência De estar Com outros povos Indígenas Do mundo Ela fez Desconstruir A imagem De indígena Que eu tinha E perceber Que existem Vários modos De ser indígena Também Então assim Não é só O índio Pelado Ali na floresta Que é O nosso estereótipo Sobre o indígena Assim como eles acham Quer dizer O imaginário global Se for assim Os japoneses São todos Samurais Queixas E tal Sabe A gente Se descolar Dessa representação É muito importante Para a gente se tornar Quem a gente é E quer ser Então Em 2018 Eu fui Essa é uma comitiva Também Liderada Principalmente Por o professor Masaki Tomoti Lá da Universidade Internacional de Okinau Ele é um economista Tem a Shinako Iakawa Que é uma pesquisadora Da linguística Da Universidade de Ryukyu E que estuda O Chinaguchi As políticas do Chinaguchi E reúne outros pesquisadores Tem a professora Ana Maria Shimabuco Que é da Professora Na Universidade De Nova York Enfim Muito interessante Cada uma Das experiências Dessas pessoas Elas mostram A diversidade O Chinaguchi Hoje Enfim Outros pesquisadores Dos Estados Unidos E aqui do Brasil Em 2018 Eu fui sozinho Do Brasil A convite Do professor Masaki Em 2019 Eu fui junto Com a Karina Matsumoto Que Enfim Formamos juntos Esse time E é muito interessante Sempre Porque Esse é um momento A gente passa uma semana Lá juntos No mesmo lugar Indo nos eventos Nas falas da ONU E refletindo sobre o Ryukyu Se atualizando Nossa e agora O que precisa ser feito A gente quase nunca Tem esse tempo De parar e falar O que faremos Com isso Com a nossa ancestralidade Com a nossa história E com o nosso futuro Sobretudo E em 2019 Quer dizer Eu acho que a presença De Ryukyu na ONU Era um aprendizado Porque a ONU É muito complexa Ao mesmo tempo Tem vários mecanismos Tem várias instituições Acho que em 2018 A gente Pudia observar Mas em 2019 A gente já Já participei De eventos Falando Ou cantando Então teve uma palestra Eu dei uma palestra Lá na Universidade De Nova York Sobre Enfim Essa pesquisa De doutorado E essa relação Entre música E Okinawa Também Que eu estudei E na Universidade De Harvard Que foi um convite De um departamento De português Que foi muito incrível Poder estar lá Compartilhando Essa história De Ryukyu Com os americanos Também E falando assim Gente, então Vocês entenderam Que tipo Tá tendo um problema Ali e tal E vocês são Um Né assim Atores Protagonistas Dessa história Como são os japoneses Né Quer dizer Eu pelo menos Penso que A gente Não vai construir A paz sozinho Né É tipo É o tipo de problema O problema das bases Que a comunidade internacional Precisa trabalhar junta Pra gente desmilitarizar o mundo Né No fundo Acho que essa é a grande Pauta Né Como que a gente Tá gastando dinheiro Com armas ainda Né Sinto que a gente Poderia estar investindo Esses recursos Pra fazer saneamento básico Pra garantir que ninguém Passe fome E tantas coisas Que a gente precisa fazer Né Pra ficar construindo armas E Enfim Acho que Essa Essa identificação nova Que surge Que tá surgindo Pra nós É um modo De a gente conhecer O mundo De um outro A partir de uma outra Perspectiva Daí a gente Olhar o indígena Do Brasil Olhar o Guarani Que tá ali Na ocupação Lá na No pico do Jaraguá Depois não sei se vai dar tempo De contar essa história Mas estão vivendo Um processo de ocupação Lá E a gente olhar E a gente se identificar Falar Nossa Eu sei o que é isso Tipo Nós também já passamos Ou estamos passando Por isso Então quer dizer O povo indígena No fundo É um só Quando eu Conheci Uma Uma indígena Da Sibéria Se tornou uma grande amiga A Masha Sibéria na Rússia Né Ela tá E assim E o E o Eu falei pra ela E ela compreendeu Imediatamente Quer dizer Somos irmãos Quando estamos nos encontrando Não é isso Que a gente aprendeu Como valor Que tá na nossa língua E ela Sabe exatamente Do que eu tô falando E daí Então em 2019 A gente Houve uma organização Conjunta Junto com O povo Yakuti Que é esse povo Da Sibéria Num A ONU Tem o grande evento Que é o Fórum E aí dentro deles Tem eventos De grupos Né E aí a gente fez Esse evento juntos Né Pra conhecer também Quem é o povo Yakuti Da Sibéria É muito interessante Nossa Dá pra usar uma live Só contando essas histórias Sim Verdade Né Só pra acrescentar Aqui na sua Na sua fala Tem um grupo De estudos Inclusive O Tomoto Sensei Faz parte Dessa associação De estudos Pra independência De Ryukyu Eu vou mandar o link Aqui pra quem tiver Interesse Né E uma outra coisa Que o Victor Tá comentando Nessa questão Da ONU Né Nesse Desse fórum Né De Que reúne Indígenas Do mundo inteiro Né Acho que a maioria De vocês A maioria deve conhecer Um pouco sobre Os Ainus Né Eles são considerados Os únicos indígenas Né Reconhecidos pelo Governo japonês Né Eu vou mandar até um videozinho Que eu encontrei Que tem legendas Em português Né E eu queria destacar aqui Uma fala Que até falei pro Victor Que eu achei muito legal Né Ela Tá nesse vídeo Que eu mandei pra vocês Né Que ela É proferida pelo Vice-diretor executivo Da associação Ainu de Hokkaido Né O nome dele é Kazushi Abe Tipo um nome Totalmente japonês Né gente E ele Mas ele é Ainu Né E ele fala assim Que ele foi pra ONU Né Ele foi pra Esses fóruns Nesses encontros Com outros indígenas Do mundo E ele E ele Coloca da seguinte forma Assim Mesmo que tenhamos sido Invadidos E conquistados Pelos poderosos Lá de fora Todos nós nos empenhamos Para conservar Nossas línguas E nossas culturas Queremos que o povo Japonês compreenda A declaração Das Nações Unidas Sobre os direitos Dos povos indígenas E com a ajuda De nossos colegas Em todo o mundo Assim como Dos japoneses Esperamos construir Uma sociedade Onde os Ainus Tenham orgulho De viver E eu achei Até falando Conversando com o Vitor Né Achei muito Importante Né Essa fala dele Porque Não é uma questão Assim de querer Não É que é o território Ainu Nós vamos Independentes Fora Japão Não é isso Gente Mas Os Ainus Foram estigmatizados Né Tanto que Nesse documento Nesse vídeo Que eu passei Pra vocês Até fala Que muitas Pessoas Elas são Ainu Mas elas têm Vergonha De admitir Porque Elas acham Que é feio Que elas vão ser Discriminadas Então Esse movimento De reconhecimento Como povo indígena Na verdade Ele Quer que as pessoas Tenham orgulho Das suas raízes Né Eu acho Que é um ponto Que eu consigo Fazer um paralelo Né Sobre a importância Desse fórum Na ONU Né Que reúne Tantas Lideranças Indígenas Porque mostra Que isso é uma luta Não é uma luta Apenas de um grupo Mas É uma luta De todos E querendo ou não Todos nós Aquilo que o Vitor Falou, né De todo mundo Se identificar Como irmão Que é uma parte É uma coisa Assim muito linda E eu acho Que a gente Acaba esquecendo Né Né Nessa Nesse Mundo Que a gente vive Né Enfim E eu até Estava comentando Com o Vitor A gente consegue Até estabelecer Alguns paralelos Né De Como é que fala Semelhanças Entre os povos De Ryukyo E os Ainu Por exemplo Quem segue O Okinawando Né Já ouviram Né Já viram Né Posts que eles fizeram Sobre Hatide Que eram Como que Tatuagens Que o pessoal Né Alguns imigrantes Inclusive Que vieram pro Brasil Tinha essas tatuagens Né Mulheres Né Que elas faziam Essas tatuagens Nas mãos E o povo Ainu Eles também tinham Uma tatuagem parecida Né Para as mulheres Antes delas casarem Que era aqui na boca Então assim Coisas que não acontecem Em outras partes Do Japão Né Fora que A língua local É muito diferente O Vitor vai falar Daqui a pouco Sobre isso E o fato Da nossa religiosidade Também ser fortemente Ligada à natureza Os Ainus Também tem essa característica E se vocês querem saber Um pouco mais Sobre esse assunto Eu recomendo fortemente Que vocês assistam O primeiro Yuntaku Kai Que a gente fez Mês passado Dia 23 de abril Com a Beatriz Nagahama Que a gente discute Um pouco Sobre essa relação De religiosidade E natureza Né Religiosidade não Espiritualidade Né Enfim É isso E E aí Eu queria saber Vitor Vamos pra próxima pergunta Que já tá dando Quase uma hora Né Essa live É muito boa Porque É um assunto Que a gente poderia Falar aqui por horas Né Você considera Como você vê Assim A arte Como um modo De resgate E criação Da identidade indígena De riuquio Legal Pois é Eu Assim A arte Ela é muito presente Na nossa vida Como o tirantú Né A dança a música, o sanchim, a gente realmente cultiva a arte como um modo de estar no mundo, né? Acho que é uma característica. E acho que refletindo sobre a arte, também lendo o que os pesquisadores começaram a trazer sobre Ryukyu, essa impressão de que a arte ocupa um lugar central no resgate da nossa identidade. Primeiro, eu não estava ligado da identidade indígena, a gente já estava preocupado com o resgate da identidade okinawana já faz um tempo, né? Então, ela apareceu na literatura também sobre Okinawa desse modo. Então, a primeira dissertação de mestrado, por exemplo, que a gente tem sobre Okinawa, sobre um assunto okinawano, é sobre a música. É de uma pesquisadora Alice Satomi, que é uma etnomusicóloga, que hoje ela é uma professora da Universidade Federal da Paraíba, mas na década de 90, ela fez uma pesquisa sobre a música de Ryukyu focada no Sanxin, acho que é de 93, se não me engano, essa pesquisa. Ela pesquisou principalmente o Kenjin Kai da Casa Verde, que por acaso também era o que eu frequentava, e ela mostra a centralidade do Sanxin e da música na cultura okinawana. ela fala, sintetizando, ela fala assim, quando o imigrante veio para o Brasil, ele trouxe duas coisas que não podiam faltar, que é a tabuleta dos ancestrais e o Sanxin, que aquilo ligava ele ao princípio da, digamos, da cultura do Chinanchu. Então, esse é um dado. Quero lembrar de um texto da Laís Miuarriga, que é uma antropóloga, que está fazendo o doutorado agora lá na USP, mas já no mestrado dela, e talvez até antes, ela estava trazendo a imagem da dança como uma recriação, uma recriação possível que a gente tem de Ryukyu, porque como a gente, como eu disse, o Ryukyu não está nos livros de história, o Ryukyu não tem filme sobre o Ryukyu, a gente podia fazer, isso era uma outra boa, viu, gente? Verdade. Fazer um filme sobre tudo isso. Filme mesmo, ficção, Netflix, né? Para todo mundo assistir a história de Okinawa, de Ryukyu. Mas quer dizer, enquanto a gente não tem isso, o que a Miwa estava falando? Que a dança, por exemplo, do Satoru Saito, quando ele apresenta o espetáculo, tipo, a gente cria-se uma imagem de Ryukyu, de repente. A gente, nossa, e isso tem uma importância enorme para o nosso imaginário. E por isso, muitos de nós também se aproximam das artes. O Eissá, que teve o último Yon Takukai. A importância do Eissá, não só como uma atividade cultural, que é importantíssima, mas também a dimensão social, espiritual do Eissá. E a gente está fazendo isso no Brasil, mesmo com as misturas, com as novidades, sempre foi assim também. A cultura é algo que se move, e se recria a cada momento. Então, eu acho que são formas de a gente se ligar à nossa ancestralidade. eu queria falar também sobre a questão da língua. Antes disso, a questão do corpo. Porque o nosso corpo, isso são teorias do teatro também, que estamos falando isso. No nosso corpo, tipo, a gente traz toda a nossa história, a nossa memória, a nossa memória de vida, mas também a memória de quem veio antes de nós. a gente colocar o corpo em evidência e a gente poder expressar para o outro que esse corpo, que não é só o nosso, como eu disse, é um corpo ancestral também. O que ele tem para dizer para o outro? Acho que ele é um repositório da memória. Como a nossa cultura é uma cultura principalmente oral, a gente não teve a escrita tão forte quanto outros povos, as artes que são passadas de geração para geração ou são transcriadas, elas cumprem uma função fundamental. Eu mesmo, contando rapidamente, o meu doutorado, inicialmente ele era sobre o Yukio Mishima, ele era sobre o Japão do pós-guerra. Só que junto disso eu voltei a cantar, eu sempre cantei desde criança e tal, karaokê, enfim, uma outra história, mas estava meio longe. Quando eu voltei a cantar, e principalmente quando eu voltei a cantar em Uchinaguchi, aí algo na minha visão de mundo teve que mudar, quer dizer, eu estava estudando história e ao mesmo tempo cantando em Uchinaguchi. E um outro ponto que eu acho que é importante das artes também, que esse talvez é o que seja menos conhecido no Brasil. E aí voltando à história da política de traduções, que é a literatura okinawana, porque nós, no Brasil, nós não temos nenhum livro de um autor, escritor okinawano, nascido lá e tal, que tenha sido traduzida. E os livros que eu tive acesso em inglês, contam uma literatura japonesa também diferente da literatura japonesa que chega aqui normalmente, porque está contando a história do pós-guerra, justamente, e tudo isso. Agora, por que as artes são tão importantes, além de todos esses motivos que eu falei? Eu acho que a arte, falando especificamente da música, a música é um lugar onde a gente cultiva o Uchinaguchi de um modo muito vivo. Quer dizer, hoje, pouca gente fala o Uchinaguchi entre nós, por exemplo, mesmo em Okinaw fala-se pouco o Uchinaguchi, porém, o Uchinaguchi nunca deixou de ser cantado e nunca será deixado, nunca vai ser deixado de ser cantado, porque a música faz parte justamente da nossa cosmologia, da nossa visão de mundo. E assim, eu acho que tem muitas coisas nas canções que são muito importantes, porque muitas dessas canções são canções muito antigas, e como a gente é uma cultura oral, a gente passava os ensinamentos, como todos os outros povos indígenas, como que os ensinamentos são passados? São passados por meio da canção, porque a canção, quer dizer, se eu não tenho como te escrever, eu canto e você repete e depois você sabe cantar para outro esse mesmo ensinamento. e é assim que várias das nossas canções também sobrevivem e estão aí. E eu acho que nesse sentido é muito importante a gente ouvir o que essas canções estão nos dizendo. E aí, então, com a licença de vocês, eu queria cantar um trechinho de uma canção de Okinawa, talvez é uma famosa, mas eu quero também falar um pouco sobre a letra dela, só um pouquinho. Deixa eu me ajeitar. Quem souber, pode cantar junto, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim como minhas unhas são tingidas com as cores da flor do bálsamo, o meu coração é tingido com os ensinamentos dos meus pais, os meus ancestrais. Os sonhos de quem vive humildemente sempre se tornam realidade e irão prosperar. Você pode fazer qualquer coisa se tentar, mas nunca se não tentar. Então, essa é Chinsa Gonohana, que é uma das canções famosas, né, de Okinawa. E quando a gente presta atenção na letra, eu cantei a primeira última estrofe, né, você vê que ela não está falando de algo trivial, né, é um ensinamento, tipo, é algo que a gente pode levar como uma filosofia, né, é filosofia, ou seja, quer dizer, a canção, a dança, a arte de Ryukyu é uma filosofia, é uma visão de uma, é uma cosmologia, uma cosmologia indígena, né. É claro que, e aí esse é um ponto importante de a gente colocar também duas coisas, um, o mundo está em crise, né, quer dizer, a civilização ocidental, essa que se colocou hegemonicamente no mundo, tipo, está falindo, tipo, não deu certo, não deu certo, a gente está no século 21, a gente tem muita riqueza, a gente tem muita tecnologia, e no entanto, o mundo está como está, e a pandemia está nos obrigando a parar, né, para pensar sobre isso. Então, quer dizer, a gente resgatar essas visões de mundo, essas cosmologias que foram quase destruídas, porque quase nos proibiam de falar a nossa língua, eu acho que nesse momento elas trazem uma luz, né, para esse momento. E segunda coisa, apesar de nós sermos o Tchintu, e nós queremos ser reconhecidos como indígenas, dentro das nossas especificidades, ao mesmo tempo, nós precisaremos reconhecer a nossa comunhão, né, o que nos une ao mesmo tempo, ao japonês, ao chinês, ao brasileiro, ao americano, ao europeu, ao branco, ao negro, enfim, a humanidade, a gente não perder, quer dizer, são dois movimentos, quer dizer, é importante a gente colocar como Tchintu, para a gente ler essa história a partir da nossa experiência, e ao mesmo tempo, a gente criar e cultivar essa irmandade global, para a gente poder viver no mundo em paz, é porque também não, tipo, se a gente, se a identidade começa então a ser um problema de nos diferenciar totalmente do outro, a identidade no mundo contemporâneo, ela é vista como sendo múltipla, ou seja, nós somos ao mesmo tempo brasileiros, Nikkei, Uttinanchu, indígenas, sul-americanos, asiático-americanos, terrátios, quer dizer, a gente tem uma multiplicidade de identidades, e isso é uma sorte, na verdade, então vamos aproveitar essa bênção, né? Nossa, muito legal, né? Vitor, eu pensei que você ia tocar o Flores para o coração da gente, você tocou aqui em São Paulo do Haná, né? Eu deixei meu fim, eu deixei meu fim. Ai, desculpa, dei spoiler. Mas enfim, gente, eu estou vendo que tem pessoas aqui que estão meio confusas, estão falando assim, ai, mas por que disso? gente, essa canção que o Vitor, né, tocou, quem sabe o japonês entendeu alguma coisa? Porque a língua de Ryukyu, ela é muito diferente, tem pessoas que dizem que é um dialeto, né? Tem muitos movimentos dentro de Okinawa que estão dizendo não, não é um dialeto do Japão, é uma língua, tanto que eu acho que até reconhecido internacionalmente por órgãos internacionais como línguas, né? Porque na verdade quando se fala de povos de Ryukyu, você está considerando que é uma diversidade muito grande, né? Dependendo da região de Okinawa, a língua muda totalmente, né? Inclusive eu até estava no meio das minhas pesquisas, né? Tem esse livro que eu ganhei do meu sensei, né? Da faculdade, o Mori sensei, né? Em memória, né? Porque ele faleceu ano passado, né? Aqui o título desse livro é Okinawa no Hogen, mas na verdade não é Hogen, né? Tipo, gente, é muito complexo, na verdade são praticamente línguas diferentes, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, assim, é só um parêntese mesmo, não estava programado eu falar isso, né? Na live, mas como eu acho que é importante a gente colocar isso, né? É que eles colocam aqui quatro variantes, né? Da língua de Okinawa, né? Que eles colocam o dialeto de Shuri, que é o mais estudado hoje, academicamente, acho que é porque é um dos únicos que devem ter registros, né? Ou não, não sei também, mas o de Shuri geralmente é o padrão porque era onde era a sede do governo de Ryukyu, nós temos também aqui o dialeto de Miyako, a Mami e a Yama. Então, assim, eu não vou ler aqui, gente, porque ia ser péssimo, né? As pessoas iam me matar. Mas, assim, você lê aqui e são totalmente diferentes, né? Então, isso mostra a diversidade, né? E se você fala japonês, você não entende absolutamente nada. Aí, vocês vão falar, mas dentro dos dialetos do Japão tem também coisas muito, assim, expressões que realmente a pessoa local não vai entender. Gente, é um negócio, assim, totalmente diferente. Eu acho que você tem que estudar mais a fundo isso, né? Que são questões linguísticas, né? E isso influencia a arte também, né? E isso não é só apenas com relação ao povo de Ryukyu, os Ainus, desse link que eu passei aí pra vocês, depois vocês vão dar uma olhada. Uma das grandes formas, né? De resgatar essa identidade através das artes, da música, né? E é muito... E não dá pra comparar com a cultura japonesa, né? Que tem pessoas falando, ah, mas eu sou descendente de japonês, eu estudo japonês e eu mantenho as tradições. Mas quando você vê Okinawa, é um negócio diferente. A cultura é muito diferente. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal agora, né? Quando eu comecei a estudar japonês, acho que pouca gente sabe disso nessa história, eu comecei a estudar japonês quando entrei na faculdade, eu sou formada em letras japonês. E eu não falava absolutamente nada quando entrei lá. E... um dos motivos, né, que me fizeram estudar japonês foi tentar entender o que o meu pai e a minha oba falavam, que eles falavam uma língua diferente. Eu falei, ai, essa língua é diferente, eu vou aprender. Entrei na faculdade e no primeiro semestre eu me dei conta que o meu pai e a minha oba não falavam japonês, eles falavam uma outra língua. E eu fiquei, peraí, mas, sabe? E foi um choque pra mim, porque eu fiquei pensando, aí eu chegava em casa e falava pra minha mãe, mãe, tal palavra, como é que fala, como é que você fala? E a minha mãe, ela não sabe a diferença de língua de okinawa e japonês, ela mistura tudo. Então, ela falava, é isso, por exemplo, makai. Gente, na primeira aula de japonês que eu fui, me falaram que aquilo era tchauã, eu desacreditei. Falei, gente, não, isso é makai. Como é tchauã? Não, o que é isso? O meu mundo, assim, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com essa identidade indígena, né, de riuquio, e eu acho que isso é muito importante, isso é uma das características. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vão lá naquele site da ONU que eu passei, que tem os requisitos, não requisitos, mas alguns tópicos que eles colocam como relevantes para a gente estar se considerando indígena ou não, tá? Fecha parênteses. Agora, eu vou, vamos passar para as perguntas para o público, né, do público, né, que veio bastante pergunta, gente, só que como já, a live, vocês viram que é bem complexa, eu vou dar uma filtrada aqui, vamos ver os assuntos que a gente vai tratar, porque eu acho que teve alguns assuntos que o Vitor já falou aqui, que ele já acabou respondendo, mas qualquer coisa, depois a gente coloca, como a gente fez na live da Karina Satomi, a gente colocou as perguntas nos comentários e ela respondeu depois, tá? Deixa eu ver. A Bruna Oshiro perguntou, em geral, qual é a opinião do governo e da população de Okinawa em relação a Rioquia como povo indígena? Isso é conversado lá? Olha, eu, em termos de governo, realmente não sei responder, eu acho que, não sei, acho que é uma boa pergunta de pesquisa, né, na população eu sei que existem movimentos, né, de mobilização em direção a esse reconhecimento, tanto dessas associações, inclusive a que a Miyuki mencionou, né, dentro das universidades e, quer dizer, o movimento anti-bases, o que na UANA eu acho que é um movimento muito rico, né, existem várias vertentes, existem vertentes ambientalistas, né, que estão problematizando a questão de Renault, como também um ambiente natural, né, existe as discussões de soberania, existe o movimento feminista, né, por exemplo, e eu acho que o movimento indígena é um deles que está ali também. Os governos, os últimos governos okinawanos foram progressistas, né, então, assim, tiveram uma escuta em relação a essas questões, porém, eu imagino, mas é uma hipótese, né, de que sejam temas complexos, realmente, de se trabalhar, tanto porque, quer dizer, o próprio governo japonês, isso é uma resposta que eles deram lá na ONU, né, eu falei, nossa, realmente, né, porque eles falaram assim, a gente não pode, como que, imagina se o governo japonês chegasse com essa, falasse assim, ó, a partir de agora, os jiryukyus são indígenas, e nananã, quer dizer, é uma questão que, para além da dimensão formal, ela é uma questão cultural, né, então, eu, o que eu tenho conversado com outros pesquisadores, nesse sentido de como interagir com os governos, né, porque o governo de Okinawa é o governo japonês também, é como a gente começar de algum lugar, e eu acho que esse lugar de começar é a língua, né, quer dizer, assim como os Ainu, tipo, e assim como vários outros povos indígenas do mundo, viveram um processo de revitalização linguística, ou seja, uma política governamental que ensina as crianças a falarem guti na guti, né, e os adultos também, enfim, fomentem a língua, para que a língua volte a ser viva, porque uma língua é uma visão de mundo inteiro, é muito trágico perder uma língua, sobretudo se ela é a nossa, né, então, e aí acho que nesse sentido, nós da diáspora, também podemos refletir sobre isso, né, como fomentar a língua entre nós, né, como que a gente estuda juntos essa língua, e etc. Mas, Bruna, eu acho que essa é uma questão importante mesmo, da gente, né, as coisas vão mudando também, às vezes um deputado ou um vereador passa a se ligar a essa questão, eu acho que é um ponto que os jornalistas, os nossos jornalistas também podem nos ajudar muito a fazer, trazer essa pauta que está acontecendo lá aqui. Legal, mais uma pergunta da Vivi S, ela fala assim, percebo que muitos descendentes não gostam dessa definição indígena, como vocês sugerem mudar essa visão preconceituosa que muitos têm dessa origem? Eu acho que, na linha do que eu estava falando, eu acho que, primeiro, a gente precisa desconstruir os nossos preconceitos, os nossos estereótipos, né, e para isso, como se fosse fácil, né, eu acho que a gente precisa se representar, a gente precisa falar sobre isso, né, e a gente precisa se colocar a ser visto. Sabe que essa professora de Nova Iorque, a Ana Maria, né, a gente estava conversando uma vez sobre a representação, nós nas fotos, né, por exemplo, ou vídeos, porque vocês veem, gente, a gente tem quase zero representatividade, né, que utiliza os que trazem essa pauta, né, que estão circulando no campo cultural, no campo midiático, né, e a Ana Maria Cirmabuca, ela me falou o seguinte, você sabia que existe uma certa timidez, ou um certo medo, na verdade, essa é a palavra, um medo nosso de ser filmado pelos outros, de ser fotografado pelos outros, de aparecer nas imagens, que vem lá, tipo, desse processo colonial, entendeu, porque a gente sempre, ou historicamente, fomos representados como menos, né, então, assim, isso, como se isso ficasse na psique do, a nossa psique coletiva, né, então, eu acho que o primeiro passo é nós encontrarmos esse devir, né, indígena, ou esse processo de descolonização identitária e corporal, que a partir daí, nossa, como eu disse, não é só a identidade indígena, eu acho que é o que a gente quer virar, né, que é uma questão que tá colocada na ciência social, na filosofia sobre identidade, né, não tô tirando isso só da minha cabeça, tipo, as teorias falam sobre isso, então, é, nossa, é uma luta dura, né, gente, não é verdade, mas acho que conversas como essa, né, a gente tá dando, colocando a nossa humilde contribuição a cada momento, levantando essas questões. Legal, né, verdade, né, eu acho que a gente, pra reconhecer, a gente tem que, primeiro, abrir essa, a cabeça, a mente, né, pra essa ideia e se informar, eu acho que, hoje em dia, informação de boa qualidade, né, tá sempre, é, identificando canais seguros, né, de informação, isso é muito importante também, né, nessa nossa luta, né, e eu vou agora fazer uma pergunta que, na verdade, duas pessoas diferentes fizeram, mas eu vou juntar em uma, né, o Agenda Nikkei e o DRDOK, né, eles estão, o Agenda Nikkei perguntou quais seriam os efeitos do reconhecimento oficial japonês, né, se o governo japonês, né, aceitar sírio-quio como um povo indígena, quais seriam os efeitos, e já o DRDOK, desculpa, não sei ler o seu nome, tá perguntando quais as vantagens e desvantagens desse reconhecimento, teria vantagem, desvantagem, poderia responder pra gente? Eu acho que a grande, o grande ponto é o fato de a gente, se a gente é reconhecido como um povo indígena, a gente está sob a declaração dos direitos indígenas da ONU, né, e essa declaração, ela garante o nosso direito sobre o território e sobre a nossa soberania, né, a nossa autodeterminação. Então, quer dizer, isso seria um problema pro governo japonês e pro exército americano, porque, quer dizer, é uma terra indígena que vocês não podem fazer isso, né, então, acho que esse é um dos pontos-chave, pra gente ver como essa discussão, ela está ligada na sua raiz, já com, enfim, o DNA da colonização, né, essa, o fato de a voz do TNT não estar sendo escutada nessa história das bases. Olha, desvantagens, difícil saber, né, difícil mesmo. Eu acho que o que eu vejo como possibilidade dentro dessa rede indígena global é também, como indígenas globais, né, a gente sair desse lugar da sub-representação, né, a gente está sempre tendo que colar, se colar em representações que não são as nossas. E isso gera uma dificuldade, tanto de autoaceitação, aí eu estou falando, tipo, sabe, de cada indivíduo mesmo, né, existe um termo que é um termo crítico, mas que está colocado dentro dos estudos da identidade, que é o empoderamento, né, que é o fato de nós, quer dizer, se nós sabemos quem somos, de onde viemos, quando a gente está de pé, a gente nunca está sozinho, a gente está com toda essa, com essa força, entendeu? Então, eu acho que no momento em que a gente se vê indígena, a gente passa a dar as mãos também para essa população que é tão, enfim, que tem uma visão de mundo que pode, tipo, trazer luz, como eu disse, para esse momento, né, então acho que, enfim, eu não sei dizer se tem desvantagens, é difícil de saber, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente precisa transformar, quer dizer, que o mundo passasse a olhar, né, o que os povos indígenas estão dizendo. É, eu vou mandar aqui no chat, gente, a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, né, acho que é um documento interessante, né, ele não diz somente respeito a Ryukyu, aí nós, mas é o mundo inteiro, ele está em português, acho que é um documento que as pessoas podem ler, né, e ver quais seriam, né, os direitos garantidos, né, mas esse documento, inclusive, né, ele foi bastante, ele foi publicado em 13 de setembro de 2007, não esqueça, meu aniversário, ele adotou numa assembleia, né, e ele foi uma decretação mais abrangente dos direitos dos povos indígenas já desenvolvidos, né, então, desvantagem, talvez, eu acho que segue muito naquela linha do, do, daquele representante da Associação Ainu falando que muitas pessoas ainda não, não, não vem com orgulho, né, então, assim, não, não sei se, é, a você se declarar indígena, né, tem pessoas que, como a Vivi falou, né, elas, é, vem de um olhar negativo, tanto que o governo japonês, um dos motivos pelos quais eles não, é, reconheceram o povo de Ryukyu como indígena, foi falando, é, foi uma fala, né, eles colocaram, assim, que as pessoas de Okinawa não pensam, não se vêem como indígena e que aquilo era um, um assunto desrespeitoso, né, foram essas palavras usadas pelo político que rechaçou essa ideia, né, então, querendo ou não, ainda temos essa, digamos assim, esse preconceito, né, da palavra indígena e é uma luta, né, que eu acho que nunca vai acabar, né, e são encontros dessa, como esse nós estamos fazendo hoje, é, a gente acompanhar na mídia, né, todas essas questões indígenas, isso eu acho que são coisas que, é, vão mudar, vão mudar a nossa cabeça e, enfim, vamos ver se no futuro, né, é, há uma, vai haver uma modificação, né, dessas leis, né, enfim, que isso é algo que não tá nas nossas mãos, porque isso é questão da política do Japão e nós somos a diáspora, né. Bem, é, o assunto tá bem interessante, tem pessoas aqui que tão perguntando, Vitor, teve mais de uma pessoa que perguntou sobre como, é, o, o Ryuki é um povo indígena, né, se haveria, por exemplo, uma medicina, né, indígena própria de Ryuki, eu nunca ouvi falar, você já ouviu falar algum respeito disso? Uma medicina própria? É, uma, uma cultura de uma medicina tradicional, né, em Aquinal, existe algo do tipo? Nossa, eu não conheço também, olha, olha, meu, quantas coisas interessantes, né, nós podemos pesquisar, porque, realmente, acho que é uma questão super importante, já que os processos de cura e de medicina dentro de outras culturas que não, as ocidentais, são riquíssimas, né, e poderiam também ser, ser olhadas, ainda mais num momento como esse. Eu acho que também, né, dentro da nossa cultura, enfim, nossa cosmologia tá muito ligada ao mundo dos ancestrais, então, eu imagino que parte dessa medicina estará ligada à natureza, né, e também ao mundo espiritual, né, que, enfim, que influi, né, como as coisas acontecem por aqui também. Mas acho que é isso, né, nós não sabemos, nós não sabemos porque não nos foi ensinado isso, tipo, a gente não foi, tipo, não existe essa informação, e eu acho que o primeiro passo, o segundo, além desse primeiro, que talvez seja mais interior, é a gente querer saber e querer que esses conhecimentos, né, sejam reconhecidos, tipo, como parte do conhecimento humano, né, e que seja estudado tanto pelos nossos, os utilitantes de Okinawa, mas também por nós, né, que os brasileiros, que as pessoas saibam dessa história. Quem sabe não tá aí, né, o Milk, uma das saídas pro Covid não tá na medicina ancestral de Ryukyu, que tá sendo perdida, porque a gente não sabe nem falar sobre ela mais, né. Verdade, né, nossa, profundo. A Letícia, ela tá perguntando, se somos indígenas, no Brasil nos declaramos como vermelhos ou como amarelos? Pois é, sabe o que que é legal dessa história? Que a gente confunde essas categorias, né, quer dizer, quando a gente faz essa pergunta, que é a mesma pergunta de, tá, mas a gente é japonês ou a gente é brasileiro? Em diferentes níveis, né, o que que a gente tá mostrando? Que essas categorias, essas identidades, que foram inventadas no século XIX e XX, elas não cabem no século XXI, porque a gente é mais, sabe, um é nigeriano, francês, o árabe, espanhol, quer dizer, a gente tá transgredindo, na verdade, as fronteiras das identidades como elas eram, né. Agora, uma coisa interessante, né, então, assim, a resposta é, a gente pode brincar com isso, a gente pode ser branco, inclusive, quando a gente quer, né. Agora, uma coisa muito interessante é que eu andei, depois dessa, desse reconhecimento, andei encontrando outros povos indígenas, tanto os guarani aqui em São Paulo, como os povos lá de Areal, que foram afetados pelo Rio Doce, e no Fórum Mundial da Água, que eu estive também, que tinha uma grande comunidade indígena brasileira, e a gente fez um show lá, e eu falei sobre a nossa ancestralidade indígena, e foi muito emocionante, porque depois eu desci, né, do palco, e eles vieram, sabe, me cumprimentar e me reconhecer, falaram assim, ah, o meu parente, os indígenas se referem assim entre si, ele é o meu parente do povo tal, né, e foi muito emocionante, na verdade, e fez muito sentido ser reconhecido dentro dessa comunidade, né, então, é engraçado, né, essa ponte que se construiu, e só uma coisa, né, que também, quando eu falei dessa minha amiga da Sibéria, que uma das teses sobre a circulação dos humanos na Terra, foi de que surgiu na África, né, o Homo Sapiens e tal, e depois esses hominídeos foram caminhando pelo mundo, e um dos trajetos que foram feitos, que foi feito, foi da Ásia para a América, né, então, assim, até fisicamente, se a gente olhar os indígenas da América, cabelos negros e lisos e nananã e tal, quer dizer, existe alguma coisa que você fala, nossa, né, eu acho que muitos de nós já foi, ah, mas você é índio, né, já teve essa, por quê? Porque talvez a gente, de fato, seja o mesmo povo mesmo, né, quer dizer, que nasceu e foram caminhando, atravessaram ali o receito de, da, na Sibéria, com a América, e aí foram descendo, ou seja, a gente é um povo só, muito legal isso, né. É, então, bastante, né, complexo, né, e a última pergunta, tá, gente, a última vem do seu, seu charal, Vitor Oshiro, ele tá falando, Vitor, se der fala da forte relação que o povo tinante o possui com o meio ambiente, em especial as florestas e as águas. O que nós podemos fazer para resgatar essa ligação aqui no Brasil? Ai, que massa. Pois é, gente, eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa geração, né, não só como o Tinantiu, mas como cidadãos do planeta, né, que o mundo tem uma pujança econômica, quer dizer, a gente tem tantas coisas incríveis, a criatividade humana é tão maravilhosa, a gente criou tantas coisas, e ao mesmo tempo a gente tá vendo um processo de degradação que já vem de décadas, isso também veio com os nossos antepassados, sem esquecer que, né, então, assim, essa relação também é uma relação crítica, né, de algum modo, para não repetir erros cometidos no passado, e talvez a nossa geração também foi uma das primeiras que já foi educada dentro de um pensamento sobre o meio ambiente, então, não é porque, sabe, os mais velhos, ou nada, quer dizer, era outro tempo, entendeu, eles não estavam pensando nisso, eles estavam pensando em outras questões, então não é uma questão disso, mas já que a gente teve essa possibilidade de entrar em contato com esse conhecimento, eu acho que a nossa responsabilidade é enorme, né, nós precisamos levantar essa questão, e os povos indígenas, por terem sido excluídos, né, do progresso, dessa ideologia, que nos levou ao que a gente tá vivendo hoje, eles têm conhecimentos que são muito importantes para o momento que a gente tá vivendo, né, tanto conhecimentos ligados à produção de alimentos, como rituais, de fato, quer dizer, o mundo, a magia, né, que existe nas cosmologias indígenas, que foi, tentou-se, né, o Weber, que é um sociólogo, fala que é o desencantamento do mundo, né, que o pensamento moderno veio e desencantou, não, não tem magia nenhuma em rio, em mar, em floresta, e nada disso, só que, né, essa foto que a gente colocou na divulgação, né, da live, é o Seifa Utaque, né, não sei se vocês já ouviram falar, o Seifa Utaque é um lugar sagrado em Okinawa, e Utaque, na verdade, que são esses lugares sagrados, não tem só lá, né, eu acho que tem Utaques no mundo inteiro, né, e a Bia acho que tá aí, pode falar mais sobre o assunto, mas quer dizer, a natureza é sagrada dentro da nossa cosmologia, assim como dentro das cosmologias Guarani, Tupinambá e etc., né, e assim, eu acho, sabe, Milky, aí é uma opinião, talvez meus desejos também, quando a gente vai pensar a cosmologia nipônica, japonesa, né, ou chinesa, a gente vai ver que na origem também existe muitas dessas questões, né, inclusive da natureza, inclusive, enfim, tudo, somos irmãos, de fato, sabe, o que a gente não quer é quando um irmão, tipo, invade o quarto e toma conta, né, a gente não gosta de tudo, né, mas somos irmãos, então, como que a gente, nesse milênio, né, inaugura uma nova relação com os nossos irmãos, né, e coloque, talvez, a natureza, né, os mares, as florestas, e mesmo as cidades, porque as cidades são parte da natureza, né, a gente não coloque essa nossa casa, a gente não comece a arrumar essa casa, né, melhor. Em São Paulo, é o meu projeto de pós-doc também, e é um convite para nós, né, porque eu acho que é urgente cuidarmos dos rios da nossa cidade, do nosso estado, né, não sei, aqui em São Paulo, pelo menos, realmente, eu acho que não tem como mais a gente aceitar o Rio Tietê do jeito que ele está, porque ele é um rio maravilhoso, é um rio que nasce na Serra do Mar, limpo, limpo, daquela água que você pode beber do rio, né, você pode nadar no rio, e ele vai sendo poluído quando chega em São Paulo, a gente nem lembra que ele é um rio mais, né, então, assim, como é que está o Tietê mesmo, né, isso seria uma questão da nossa vida, como é que está o rio? E aí o rio corre, depois lá na frente ele se limpa, inclusive, né, então, a natureza tem uma força profunda e gigante e linda e bela, sabe, então, acho que se reconectar com ela é enxergar essa beleza, e também ouvir os pedidos de ajuda que ela tem feito, eu acho que o Rio Tietê é um deles. Nossa, muito legal essa conexão que você fez, né, pra gente também pensar, né, como a gente pode pensar aqui, de acordo com a nossa realidade, né, no Brasil, que acho que muitas vezes as pessoas ficam pensando, ah, pra que discutir isso, não tem nada a ver, não é aplicável, né, infelizmente a gente tem esse pensamento mais de querer aplicar as coisas, se não é aplicável, não é interessante, enfim, muito legal essa reflexão. Aqui no chat, um monte de gente falando de coisas que a Oba fazia, né, com relação à medicina, né, de Okinawa, então, assim, gente, parece que existe, né, então, como o Vitor disse, né, vamos tentar resgatar isso, né, quem sabe a cura pra doenças, né, a Covid, a Covid, você não vai ficar mais... Quem sabe, né, quem sabe, né, tanta coisa da natureza, né, coisas que fazem bem, né, enfim, tudo a questão da gente ter esse conhecimento, que acabou sendo perdido. E pra finalizar, né, a nossa pergunta final, né, Vitor, qual é a importância da gente reconhecer os povos indígenas, e, assim, eu digo de modo geral, não somente riúquio, né, qual é a importância de a gente reconhecer, né, os povos indígenas como tal, e como a gente pode valorizar a conexão que a sociedade atual perdeu com a natureza? Acho que tem um pouco a ver com essa última pergunta, né, que você respondeu, mas pra gente fechar essa live, queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa. Olha, acho que... Acho que uma coisa muito importante é a gente escutar, sabe, escutar o mundo, escutar mesmo, né, uma coisa que existe no silêncio, né, quando a gente... Quer dizer, porque quando a gente escuta, a gente percebe que a gente não tá sozinho, né, a gente normalmente, enfim, tá sempre aqui e tal, e realmente as coisas existem antes da gente, né, e tudo isso. Eu acho que a cosmologia indígena, quando eu falo cosmologia, eu tô falando visão de mundo, né, a perspectiva, o modo como se relacionar com o mundo, ela, de algum modo, tem a consciência desse todo, né, não tá pensando só aqui, ela tá pensando esse todo. É uma hipótese. E as nossas ideias, os nossos conhecimentos, eles são sempre incertos, né, ao mesmo tempo. Eu mudo muito de ideia, viu, Milky? Mas, ao mesmo tempo, eu confio muito nessa escuta, sabe, eu acho que existe, sabe, tudo já tá aí, sabe. Então, assim, se reconectar com a natureza ao mesmo tempo, é se reconectar conosco mesmos, né, pra começar, porque nós somos a natureza, nós somos parte da natureza, né. Então, assim, como que é escutar essa escuta vir pra dentro também? Tipo, nossa, como que eu tô, afinal, né, como que eu tô me sentindo? O que que tem aqui dentro? Quer dizer, esse autoconhecer-se, né, eu acho que essa vinda pra dentro, e ao mesmo tempo pra fora, e ao mesmo tempo pra cima, e ao mesmo tempo pra baixo, né, essa expansão do corpo também, ela pode nos conectar com a natureza, né, acho que esse é o nosso primeiro desafio, é os nossos corpos, é como a gente individualmente se relaciona com a natureza. Claro que tem essas questões de reciclagem, de despoluição, que são as questões macro-sociais da questão ambiental, que são muito importantes, né. Agora, a gente juntar essas coisas, eu acho que é o que falta ainda, sabe. Tipo, a gente realmente criar uma cultura de cuidado, da natureza, do outro, da casa, de tudo, né, ter uma cuidado do mundo, né, que acho que seria uma grande transformação, né, e uma transformação que o mundo está precisando. Eu acho que a Covid, a pandemia, ela veio, sabe, ela parou tudo, né, ela parou tudo. E dentro de algumas filosofias não ocidentais, inclusive, as doenças, elas são modos de purificação, elas chegam pra deixar coisas em evidência. E eu acho que, né, quando recomendam que, ah, precisamos lavar as mãos e tal, e aí você vai vendo os dados, e a gente vai descobrir que 3 bilhões de pessoas no mundo, um terço da população, uma a cada três pessoas não tem acesso a água, sabão em casa, né, quer dizer, faz tempo que eu não pensava sobre isso. E, de repente, eu me dei conta que um terço da população não tem água, sabão em casa, num mundo desse, com esse nível de riqueza, né. Até hoje, tem pessoas que morrem de fome, mesmo que não falte comida na terra. Então, acho que a gente se conectar com esse indígena interior é a gente olhar essa civilização de fora também e falar assim, meu, tá dando errado, gente. E se a gente for buscar lá atrás, não tudo, mas algo primordial, que era o quê? A relação com a natureza e com os antepassados, com os ancestrais, a gente saber que a gente não tá sozinho, a gente orar e velar do jeito que a gente puder, né, também as pessoas que estão partindo nesse momento e a gente ser criativo nesse processo pra, enfim, dar esse suporte, né, pro mundo espiritual também. e o nosso humilde suporte. Mas é um grande desafio, né. E uma última coisa, que eu acho que tá na canção de Insagunohana, que é sonhar. Que é a gente visualizar, tipo, novas possibilidades e a gente trabalhar pra que essas novas possibilidades se concretizem. Nossa, muito, muito legal, muito bacana. É muito profunda essa reflexão que você fez, Victor. Acho que a gente poderia ficar aqui por horas ainda conversando sobre esse tema, né, mas, infelizmente, temos um tempo, né. E, enfim, o pessoal aqui no chat tá elogiando muito, gostando muito dos assuntos que a gente abordou nessa live. Muito obrigada, pessoal, por acompanharem a gente nessa live longa, né. Ai, eu falo muito. Não, não, que isso. Eu queria que eu falasse mais. Você lembra da roda de conversa que a gente fez ano passado? Não foi ideia, né. Aí eu te falei, gente, corta, corta, porque já deu três horas. E a gente ficou três horas, assim, conversando numa roda. E a gente não parava de falar. Falei, gente, vamos cortar, senão, né. Então, assim, se deixar, a gente fala aqui a noite inteira, gente. Mas, enfim, agradeço muito a todos, né, que acompanharam a gente nessa noite, né. Obrigada por estarem acompanhando o trabalho do Vizu, né. Durante essa pandemia, né. Como disse o Vitor, né, a Covid-19 talvez tenha vindo pra enviar pra gente uma mensagem. E o quanto a gente precisa se reconectar à natureza, às nossas raízes, né. Inclusive, esses dias eu tava aqui, né, em casa, e eu ouvi os passarinhos, né. Fazia muito tempo que eu não escutava os passarinhos cantando, né. Porque aquela correria, a gente sai correndo, pega ônibus, fica o dia inteiro na empresa, enfim, essa correria toda, né. Acaba nos desconectando da terra, né. Que eu acho que é um dos, um das grandes mensagens, né. Que a gente precisa se reconectar, né. Com as nossas raízes, com a terra. Porque nós estamos habitando a terra, né. Nós somos meros passageiros, né. A terra tá aqui, né, pra sempre. Enfim. Gente, então, a próxima live, né. A gente vai falar sobre Cobudô. Victor, você sabe o que é Cobudô? Já ouviu falar? Cobudô, já ouvi falar de Cobudô. Nossa, mas eu quero saber mais. Acho que é um tema hiper interessante. Eu quero ver. Então, gente, semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter aqui uma live sobre Cobudô, né. Pra quem não conhece, é uma arte marcial, né. De Okinawa, ela utiliza utensílios utilizados na agricultura, né. Quem vai estar aqui pra falar um pouco sobre isso, pra gente, vai ser o Flávio Sensei, né. Ele é um grande parceiro do Urizum. E semana que vem ele vai estar aqui pra gente conversar sobre o tema. Então, espero vocês aqui. Mas antes, eu queria da gente me encerrar. Victor, você pode, né, se despedir da gente? Enfim, uma mensagem, mais uma mensagem final? Não sei. Sim, bom, em primeiro lugar, grato, né, demais, por a gente estar aqui juntos, apesar da quarentena. Juntos, reunidos, conversando sobre questões tão importantes, no fundo, que a gente quase nunca conversa, inclusive. Então, é um prazer, uma alegria a gente poder compartilhar isso. Quero nos lembrar, né, de a gente, nesses dias tão difíceis, também, a gente agradecer, sabe, diariamente, por estarmos vivos, né, por termos essa chance de estar vivos. Porque a vida, apesar dos problemas, apesar de tudo, ela é maravilhosa, né. E a gente tá conectado com esse presente que é a vida, né. Queria dizer que a gente tem realizado, eu e o Eduardo, a gente tá com vários projetos, na verdade, mas que tem esse mesmo coração, eu acho. Então, nos acompanhem nas redes, nos canais, né, no Instagram, eu acho que é a minha que deve ter colocado aí, arroba Vitor Quinjo. Tem o disco, o disco Quinjo, que eu lancei em 2017, tá no Spotify e tá no YouTube. São canções que eu compus, né, originais. Aliás, uma parte delas eu voltei a compor quando eu comecei a estudar as canções de Okinawa, né. Isso deu a acontecer alguma coisa, sei lá. Então, tem lá, enfim, no Facebook também, oficial Quinjo. A gente tem feito uma série de trabalhos e projetos. E daqui a pouco, antes de eu me despedir totalmente, em breve vai sair o novo disco, que chama Terráquios, o novo disco. Ele tem a ver com tudo isso que a gente tá conversando. Tem cançõezinho Chinaguti, inclusive. E a participação hiper especial do Vitor Oshiro, não sei se ele tá aqui ainda, tocando sanchinha. Enfim, tá super interessante a coisa e vai sair nos próximos meses. Eu espero. Então, eu queria convidar novamente o Eduardo aqui pra gente, né, cantar uma canção. Despedir é uma canção... Deixa eu a gente se ajeitar aqui. Uma canção de um compositor aqui na ONU que eu adoro, que é o Shokit Kina. A canção é famosa, essa canção é o Haná. E em 2000, no ano passado, eu tive, não sei como, estudando um pouco, mas também por um pouco de intuição, assim, uma tradução dessa canção, o Haná, que é uma tradução poética. Ela, enfim, tentando escutar esse rio, né, que o Kina-san tava escutando. Mas desde o Brasil, né, ao mesmo tempo. Então, quem quiser conhecer a versão gravada, tá também lançada como single essa canção em português. e em português ela se chama Flores para o Coração da Gente. E assim, despeço agradecendo demais vocês. Vou colocar o link da gente aqui no chat. E assim, despeço agradecendo demais vocês. 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 Amém. Amém. Lágrimas caem e correm no rio, algum dia vai ventania atrás do que a gente sonha. Amém. Amém. Lágrimas caem e correm pra terra, onde nasceram flores de verão. Amém. Amém. Ai, nossa, muito bom finalizar essa live dessa forma, gente. Muito obrigada. Beijo, boa noite, fiquem em casa. Fiquem bem. E a gente vai sair daqui. Vamos sim. Obrigada, meu. Obrigada a eu. Tchau, gente. Vamos encerrando a live.